Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida, meu irmão. Chegamos ao final desta série. Hoje, ore como Jesus, dia 21. Então hoje, meu irmão, vamos meditar. Vamos a nossa oração por você, que terminou esta série conosco. Espero que ela tenha ajudado a entender melhor o porquê da oração tão importante como Jesus serviu de modelo para nós, nesses 20 dias, hoje 21 dias de estudo. Veja só, 21 dias de estudo sobre oração. A respeito dela, através de tanto as suas próprias orações, quanto os ensinamentos sobre oração. A oração é algo que todos nós crescemos através do curso dos anos, dos anos, do passado, do dia a dia. Nossa caminhada com Jesus. Então não importa se você está começando, ou se... Siga em frente, comece, medite, tire um momento para meditar a palavra de Deus. Conforme você está finalizando esta série, sobre o que você aprendeu, quais os próximos passos para que ser chamada a dar a proximidade de Deus, aproximar de Deus através da oração. Refrita, reflita quais os aspectos da oração que Deus destacou para que eles cresçam depois de ler, depois de fazer esta série conosco. Como você pode, de modo prático, fazer esta série para construir bons hábitos de oração. Comparar, às vezes, um caderno de oração, encontrar alguém para praticar a oração, separar um tempo na sua agenda para orar, meditar sozinho, orar em grupo, orar sozinho, orar com as pessoas, orar no serviço, em todo momento, em toda circunstância. Como a sua visão de Deus e da oração mudou depois de ler, de meditar, de acompanhar esta série. Deixa aí no final. Deus é Pai, que quer falar, ouvir, escutar, ajudar os filhos dEle. Nós precisamos, você apreciou esta série? Se você apreciou, escreve aí. Então, se você necessita de oração, escreva debaixo deste momento aqui, deste vídeo, o seu pedido de oração, nós vamos estar intercedendo, orar uns pelos outros. Mateus 18, 3 diz, Nós abrimos a campanha falando que nós somos um coração como criança. Encerramos a campanha, falamos que nós devemos converter como criança para entrar no reino de Deus. Porque o Senhor diz, olha, buscar primeiro o reino de Deus é sua justiça. E todas as demais coisas não serão acrescentadas. Então, hoje é o último dia. Lembre-se que nós começamos a campanha falando de criança. Que Jesus pede para que nós devemos ser como criança. Encerramos falando que para se entrar no reino de Deus, nós devemos se converter. Vos fazermos como criança. De modo algum, se nós não fazermos, nós não entraremos no reino de Deus. Vamos agradecer pela campanha, por este ensinamento. Ó poderoso Deus de Israel, obrigado a Deus por esta série. Tenho certeza que muitas vidas foram aqui, Pai querido, direcionadas por Ti. Pai querido, que todos aqueles que haviam necessidade de aprender sobre oração, possam ter encontrado o material necessário. Pai, que a oração deste homem, desta mulher, possa ser ouvida e respondida por Ti, Senhor. Manifesta o Teu grande poder, dá a Tua direção, a sabedoria e o entendimento para todos nós. Senhor, obrigado pela força, obrigado pelo discernimento. Obrigado, ó Deus, por cada ouvinte deste canal, por cada um que está acompanhando, compartilhando esta mensagem, Pai. A cada um que está visualizando, a cada um que Deus está falando através desta mensagem Tua, Senhor. Pai, proteja cada um e abençoe ricamente a vida de todos esses que nos acompanham. Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo e a próxima série. Amém e graças a Deus por isso.